E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Galaxy A12 da Samsung para comentar sobre as funções das câmeras do aparelho, pessoal. E esse aparelho tem 5 câmeras. É pessoal, até a linha A12, que linha A10 que virou TV A10S, A11 e agora A12. Contando com 5 câmeras, 4 câmeras aqui na traseira e mais uma câmera aqui na frontal. Mas eu vou comentar, vocês vão ver que nem todas assim ficam tão interessantes para uso. Abrindo aqui o aplicativo, pessoal, a gente já vê de cara duas delas, a câmera padrão e a câmera wide, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Clicando aqui nessa engrenagem, a gente acompanha aqui como é que está as configurações. Lembrando que esse aparelho está contando com o Android A10, por isso você ainda está vendo aquela interface mais antiga da Samsung. Na câmera traseira aqui, ele consegue fazer até o Full HD 30 quadros. Você consegue também alterar para o HD 30 quadros. Vou ocupar menos espaço e tudo mais. Para um aparelho de entrada aqui, não tem muito do que reclamar quanto essa parte de qualidade de gravação não. Está gravando pelo menos o Full HD 30 quadros, então tudo tranquilo, tanto na frontal quanto na traseira. Agora, aparelhos um pouco mais avançados já devem pegar pelo menos o Full HD 60, coisa que não acontece. Mas, sempre bom fazer essa ressalva, né? Nessa parte aqui de foto, eu vou mostrar para vocês que funciona da seguinte forma. Eu posso tanto fazer uma foto contínua ou criar GIF, arrastando o botão virtual. Beleza? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Método de disparo, eu posso fazer da seguinte forma. Posso clicar na tecla de volume, para poder tirar a foto e tudo mais. Exibir a palma ou criar um botão flutuante. Vou marcar aqui para criar esse botão flutuante. Marca d'água esse aparelho também conta, pessoal. Esse aparelho aqui está com marca d'água e vai funcionando da seguinte forma. Quando eu ativo, ele já marca aqui, ó. Samsung Quad Camera. E eu consigo alterar a parte de baixo da forma que eu quiser. Acha mais interessante, beleza? Ah, desistindo. Não quero mais que apareça nas minhas fotos da Samsung Quad Camera. Show de bola. Eu venho aqui e desmarco. Desmarquei a opção para resolver o meu problema. Vou retornando. Voltei para a tela principal. Você pode ver que ele criou um botão virtual. Não quero mais ele aqui e volto para cá. Se eu quiser ele de novo, puxo ele para cá, sem nenhum tipo de problema. Aquela foto contínua, basta eu puxar aqui para baixo e ele tira várias fotos, pessoal. Ou crie um GIF, basta eu marcar lá aquela opção. Aqui do lado a gente consegue ver a questão do flash. Ele não está desmarcando aqui que a bateria do aparelho está um pouquinho fraquinho. Mas a opção que eu tenho é modo automático, tá? Eu consigo colocar também para ativar ou deixar ele completamente desativado. No timer, eu tenho a opção até 10 segundos. E aqui na foto principal, eu tenho a opção de colocar até o 48 megapixels. Beleza? Vai ficar uma foto grande, melhor para impressão, nem coisa do tipo. Nos filtros aqui, eu consigo colocar esses aqui pré-determinados pela Samsung, né? E quando a gente fala de rosto, ele está aqui desativado. Mas caso eu queira ativar, abaixo eu dou um toque aqui, mexendo na suavidade, nem tudo mais. Tem opções aqui para mexer no tom da pele, no maxilar e nos olhos. Não tem interesse, vem aqui, desativo. Retorno. Show de bola, bem tranquilo o processo. Nessa parte aqui, pessoal, a gente vai começar a destrinchar as câmeras. Nessa primeira câmera aqui, como eu já comentei, ela consegue fazer até 48 megapixels, como vocês podem ver aqui. Faz até 48 megapixels. Já essa câmera aqui, que é a câmera wide, ela é uma câmera de 5 megapixels com 2.2. A primeira é 48 megapixels com 2.0. Ou seja, elas não pegam tanta luz assim. Show de bola? Voltando aqui para a câmera padrão. Ah, mas lá atrás tem 4 câmeras. O que acontece com as outras duas? Bom, pessoal, simples. Uma das câmeras que está lá atrás é uma câmera macro. E essa câmera macro tem 2 megapixels com abertura de 2.4. Beleza? Para tirar foto de coisas próximas. Vou pegar aqui um exemplo. Fone aqui da própria Samsung. Ó, então eu consigo focar aí no nome da Samsung. Show de bola? Vou passar aqui para cá, tá? É muito zoa para você tirar aquela foto de algum inseto, algum resumo tipo, caso você venha em algum tipo de bijuteria, para conseguir focar mais próximo de um objeto pequeno. Show de bola? Mas aquela questão, são 4. Qual é a outra câmera? Ela ajuda para fazer o foco dinâmico. Para ajudar a dar aquele desfoque e tudo mais. Essas são as 4 câmeras traseiras. Beleza? Câmera normal, a ultra-wide, que é aquela câmera de ângulo bem aberta. A outra câmera é para macro e a outra câmera é para ajudar no desfoque. Lembrando que, quando você clica aqui na opção de mais, o que a gente vai encontrando na opção de mais? Além da câmera macro, ela faz o panorâmico, ela tem o modo pro, mostrar como é que funciona o modo pro. Não tem tantas opções, tá? Você vai ter aqui o ISO, o balanço de branco e o balanço de branco. E aqui você vai alternando, se você quiser deixar mais claro, mais escuro. Show de bola. O que vai ficando mais interessante para você? Basta retornar, que ela volta a câmera padrão, sem nenhum tipo de problema. Modo vídeo. O que a gente vai encontrar aqui no modo vídeo? A gente vai conseguir alternar aqui também, na proporção. Se você quiser a tela toda, basta clicar aqui. Um por um, a tela vai ficar bem pequenininha. E o padrão. Aqui é 9x16, ela está em pé. Caso eu vire o aparelho, ela vai passar por 16x9, que ainda é um padrão de muita coisa no mercado, pessoal. E aqui também a gente consegue ver que tem uns filtros, né, e tudo mais. Passando para a selfie. O que a gente vai encontrar aqui na selfie? Tem o modo embelezamento também. Inclusive, está ativado. Caso eu queira desmarcar, desmarco aqui. Caso fique mais interessante para mim. E aqui nessa parte da frente, tenho todas as opções também. É uma câmera de 8 megapixels. A 2.2, ou seja, ela também não pega tanta luz assim. Show de bola também é um número de megapixels, que não é tudo, mas também é um número menor que costuma vir nos aparelhos da linha A. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mostrando de fato como é que as câmeras estão funcionando. Vou tirar várias fotos, gravar vídeos aqui no aparelho. Um outro vídeo específico só para isso. Aqui eu estou mostrando todas as funções das câmeras. Show de bola? Pessoal, está acompanhando o vídeo até agora? Já deixa aquele like para fortalecer e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais, beleza? Vai ter link aqui na descrição também, caso tenha se interessado pelo aparelho. Então, deixou o seu like, se inscreveu? Show de bola! Vamos seguir aqui com o vídeo. O outro ponto aqui a comentar é aquela situação da palma da mão que eu comentei. Por coincidência, ele acabou aqui de mostrar. Eu vou colocar a palma da mão. Basta eu colocar a palma da mão, ele vai reconhecer. Tirei a mão. E ele vai fazer o disparo. Tanto para fazer o disparo assim, como eu dando um toque aqui na lateral. Eu já comentei. Se eu achar mais interessante, eu também posso colocar esse botão virtual. Ele também vai servir como um obturador. Ou seja, muitas opções que o aparelho acaba entregando na sua interface. Você não tem que baixar nem nada do tipo. Agora, um ponto é ressaltar o seguinte. Esse aparelho, como vocês podem ver, ele não conta com câmera lenta, nem timelapse, nem alguma coisa do tipo, beleza? Para deixar bem claro, ele conta com esse deco pic. Ele vai dar alguns efeitos, tá? Como máscara, moldura, carimbos. Para você colocar na própria imagem quando você vai tirando uma selfie, beleza? Vamos deixar bem claro esses pontos que muita gente fica na dúvida. Ah, esse aparelho tem câmera lenta, timelapse, timelapse, alguma coisa do tipo. Esse aparelho não conta com essas funções, beleza? Vamos deixar bem claro que quando você vai investir no aparelho, quer determinada função, é bom você saber de fato o que esse aparelho faz. Tudo bom? Agora, caso você queira o desfoque, esse aparelho faz o desfoque, beleza? Aqui no foco dinâmico, ele faz o foco dinâmico tanto na frontal quanto na câmera traseira, como eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal que isso ajuda muito, beleza? Mais uma vez, tem link na descrição e comprando por lá ajuda muito o canal. Show de bola? Aquele abraço e valeu! E aí